E um acidente impressionante foi registrado no bairro Brás Madeira em Cascavel. O Raul Estanazio vem para a tela ao vivo conversar com a gente porque ele vai explicar como é que foi esse acidente. Conta aí Raul, boa tarde, ótima semana para você. Muito boa tarde para você, Bia, boa tarde também a todos que nos acompanham. Realmente estamos aqui na região do bairro Brás Madeira, ao lado aqui a rua Adolfo Garcia. Um acidente realmente impressionante aconteceu durante a madrugada de ontem domingo. Um motorista de um carro seguia com a caminhonete dele, ele que tem 42 anos, pela rua aqui Adolfo Garcia. Quando perdeu o controle da direção do veículo, subiu no canteiro e acertou um poço, uma estrutura. E detalhe, olha a fundura desse poço, ele ainda está aberto. E eu faço a seguinte pergunta, você que nos acompanha e que vê essa imagem agora, imagina se alguém caísse aqui dentro. Quais seriam as chances de sobrevivência? Porque é um poço bem fundo, tem aproximadamente 15 metros de profundidade. E pois é, eu vou contar o seguinte, que o motorista do carro, quando ele se envolveu num acidente, ele bateu o veículo nessa estrutura, nesse poço. E quando ele saiu do carro para ver o que aconteceu, porque o carro ficou encavalado, ele desceu do veículo e caiu dentro do poço. E ele só foi achado aqui por um outro motorista, que passava por esse local e viu o carro parado, exatamente nesse ponto, parado aqui. E aí o motorista do carro pensou, o que está acontecendo? Vou lhe prestar ajuda para o motorista que ficou com o carro encavalado. E aí quando ele desceu do veículo, essa outra pessoa percebeu que o motorista, ele não estava aqui do lado de fora, e sim dentro do poço. Porque para o Darlan mostrar mais uma vez a profundidade deste poço aqui. Rapidamente equipes de socorristas, enfim, bombeiros, também policiais militares estiveram aqui prestando todo o suporte necessário. Foi montada uma força-tarefa para conseguir tirar o homem ali. Travou o nosso sinal agora com o Raul Estanazzi, mas você está vendo aí na tela, ele estava descrevendo, as imagens que a gente vê agora são do local onde aconteceu esse acidente, e o Raul estava descrevendo para nós o que aconteceu naquele ponto. Impressionante, já reestabelecemos a conexão com o Raul Estanazzi? Diz aí Raul, você estava explicando então que o motorista parou ali do lado, porque bateu, não conseguiu tirar a caminhonete, percebeu que tinha alguma coisa presa ali de baixo, e aí ele foi descer do veículo para ver o que tinha acontecido. Primeiro o motorista bateu aí, nessa estrutura que a gente está vendo. Aí ele não conseguiu tirar a caminhonete, estava ali bem, desceu do veículo, só que olha aí gente, no que ele foi descer, deu direto nesse poço de 15 metros de profundidade. Pode dar sequência aí, Raul? Depois dessa batida a gente percebe ainda aqui o seguinte, que a estrutura está recém quebrada. O proprietário, o dono desse terreno, ele disse que o poço estava fechado, ele estava lacrado. Se não tivesse acontecido a batida, ninguém teria caído ali dentro, mas justamente por muito azar do motorista, tinha todo esse terreno aqui, olha, né, para invadir, e ele invadiu justamente bem onde está esse poço. E aí a estrutura, ela ficou danificada, durante a noite, escuro, o motorista desceu do carro, infelizmente não viu que o poço, que era um poço, que ele tinha batido nessa estrutura e quebrado a estrutura. E por isso, sem saber desse poço aqui, acabou caindo 15 metros mais ou menos de profundidade. Socorristas estiveram aqui, força tarefa montada para poder resgatar o homem, retirar ele dali. Ele teve uma fratura exposta no braço esquerdo, algumas outras escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte, ferimentos aí, enfim, por mais que teve uma fratura exposta, os ferimentos poderiam ter sido considerados, né, muito mais graves diante de toda essa situação, diante da profundidade do poço. Felizmente, ele foi socorrido, encaminhado, segue internado, mas o estado de saúde dele não é considerado grave. E a gente percebe aqui no terreno ainda, Beatriz, a gente não sabe, se essa tampa, ela foi retirada depois do acidente, mas aqui está a tampa do poço, o proprietário, ele alegou, o poço estava fechado, o poço estava com a estrutura 100%. Aí, depois da batida, que ficou tudo destruído aqui, e o motorista, infelizmente, acabou caindo lá dentro. Sorte, né, Bia? Sorte em relação ao estado de saúde dele, mas azar de ter batido justamente num poço e depois, sem ver, ter caído dentro dele, né?